Bom dia pessoal, aqui é Dr. Reclama, tô aqui pra fazer um vídeo hoje pra mostrar pra vocês, pessoal, tá? Assim ó, quem quiser pode procurar, tá? Já deve ter na internet, já tá rolando um comentário. Que os caras fizeram um teste comparativo aí do iPhone 7x8, não deu quase que diferença nenhuma, tá? Eu vou ver se eu acho o link depois e boto abaixo pra vocês aí na descrição do canal aí, tá? E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês uma coisa bem interessante que eu fiquei sabendo, é um buchiche que tá rolando no YouTube. Que o cara era patrocinado, o pai trouxe nada pela ASUS e diz que ele comentou sobre um produto da ASUS no exterior. Porque a ASUS, eu também não sabia disso e isso pra mim é uma novidade, a ASUS ela tem produtos bons no exterior, mas pro Brasil ela também tá querendo selecionar o que manda pro Brasil. E aí a ASUS não gostando disso, diz que um dos diretores foi lá e falou mal do cara e bababá. Resumindo, não mandaram o ASUS Zenfone 4 pro rapaz testar e o cara ficou magoado. Resumindo, pessoal, é por isso que eu não sou patrocinado e não tô afim de ser. Porque daí tu fica com a linguinha presa e é obrigado a ter que puxar o saco, né, dessas multinacionais aí. O cara resolveu sem querer, eu acho, eu não entendi muito bem, mas foi falar sobre um produto da ASUS no exterior e a ASUS não gostou, claro, porque disse o quê? Mostrou a verdade pras pessoas, que o produto da ASUS no exterior de repente é melhor do que o produto que tá vindo pro Brasil. E aí o que que acontece? Acontece? Acontece essas coisas, o cara perdeu o patrocínio. Aí tá o cara lá no canal, é, eu não ligo se eu não vou ir nas reuniões, se eu não vou ir na cinema, se eu não vou ir não sei aonde que eles iam me mandar. Eles também não ligo se eles não vão me mandar mais aqueles aparelhos incríveis. E eu não vou fazer o review aqui porque eles não me mandaram os aparelhos. Bom, galera, infelizmente, e o público do cara, pelo que eu vi ali nos reviews, tá, a metade deu dislike. Quer dizer, o público do cara é aqueles caras que tão apaixonados por tecnologia e que não querem saber a verdade. Do a quem doer, eles querem só ver e serem agraciados, né, pelo puxa-saquismo das multinacionais. Em compensação, os meus, o pessoal que vê os meus vídeos, eles tão mais preocupados em saber as verdades. Então eu tô vindo aqui trazer pra vocês essa notícia aí, acho que muita gente de repente já sabe, né. E pelo que eu vi, a Motorola não contente com vender o Moto Z Play 2 no lançamento a 2.5300, parece que agora inventou um controle, um snap, controle, né, pra dar uma subida no valor do aparelho de novo pra ver se nos engrupa novamente. Olha aí. E vai ter nego comprando aí o tal controle, a ICE 700, 800 pila, né, pra jogar no Moto Z Play 2. Então quer dizer, resumindo, quanto é que sai o Moto Z Play 2 assim com tudo? Já imaginou? Vai passar de 6 mil se for botar na ponta do lápis, hein. Tá caro esse celular, galera. Tá bem caro. Mas a ideia foi deles, né, eles fizeram isso aí de pegar e colocar esses snaps aí e deixar o bicho bem caro. Mas eles podiam fazer um pacotão, né. Afinal de contas, eles estão ganhando muito bem nesses Moto Z Play 2, até porque agora o aparelho já tá a 1.400 e uns quebrados, tá. Então quer dizer, eles estão reinaugurando o aparelho? Não, eles criaram agora um controle pra poder aumentar o valor agregado. Então pessoal, o que eu queria dizer pra vocês hoje, é isso, que patrocínio, se você falar alguma coisa que não interessa, ou que não é, que não convém, você acaba perdendo o patrocínio do fornecedor, no caso. Então pessoal, se vocês quiserem ficar magoadinhos comigo, porque eu não tenho patrocínio e não tenho ninguém mandando no que eu vou falar, tá bom? Outra coisa que eu descobri hoje, tava falando com um conhecido meu, aí que manja também, é que, às vezes não adianta você ter uma câmera de 20 megapixels, tá. Se o chip que controla essa câmera aí, no caso, as novas agora tão vindo com os chips da Sony, forem de qualidade e o processador também não tiver uma qualidade, uma arquitetura que suporte, tá, uma renderização, porque a câmera em si, ela capta, mas o que gera a filmagem, por exemplo, né, é a renderização de frames e tal. Então se você não tem um processador evoluído tecnologicamente, não adianta ter uma câmera de 21 megapixels e você vai ter uma imagem ruim. Então é um conjunto todo de processador, arquitetura, tecnologia e além de tudo, o chipsetzinho que controla a câmera, que faz a interligação, tá. Então, pessoal, às vezes não basta se basear, que é o caso do Moto Z Play 2, uma câmera super, papapá, papapá e a imagem... Tipo, deixa a desejar, né, pessoal. E se você está gostando dessa imagem, eu estou gravando ela num Samsung G530BT. Gostaram da imagem? Esse é o Samsung G530BT. É o celular meio pau, é o meia colher, um meio caneco. Você gosta do Samsung G530BT? Esse é o Samsung G530BT. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu tenho aqui no meu estoque e resolvi tirar ele da gaveta hoje, do baú de Pandora lá, pra mostrar e fazer uma filmagem diferente pra vocês. Vocês gostaram? O cliente deixou aqui faz um bom tempo já e não veio buscar. Por que será? Ele arrumou o celular e não veio buscar, tá. Então eu estou hoje fazendo a filmagem num Samsung G530BT. O celular meia colher. Por que ele é meia colher? Porque ele tem 8 GB de memória, espaço interno. 1 GB de RAM LPDDR3. Que a frequência da memória é boa, mas a quantidade realmente é pequena, né. Um processador quadricórnio. Não é grande coisa. E com 8 GB de espaço, resumindo, né. É um celularzinho fadado a incomodar. Vai ter muita gente magoada, dizendo que gosta da Samsung. Como tem gente que entra no meu canal e diz, cara, para de falar mal dos aparelhos. Né. As pessoas compram sabendo. Quem compra sabendo? Quem? Quem compra sabendo? Você que sabe o que está comprando, compra uma porcaria sabendo? Tá brincando, né. Só compra porcaria quem não sabe, cara. Tá. Então, essa é uma das respostas ao que as pessoas me perguntam. Tá. Por que eu falo o que eu falo? Eu falo para alertar as pessoas. Para não comprarem celulares que daqui a 3 meses vão estar dando problemas. Ou vão estar na gaveta da casa delas. Lá elas botaram dinheiro fora. Tá, pessoal. Então, isso aí eu acho que é um princípio que eu tenho. Que eu não quero ser patrocinado por causa disso. Se eu vou ser patrocinado, eu vou ter que obedecer as regras. Eu vou me dobrar as opções. E aí eu vou ter que fazer o que eles querem. A outra coisa. Tem gente perguntando aí sobre o A5 2017. Cara, o celular, esses A5 aí, tá. Eles são celulares ótimos de hardware. Eu nunca disse que o celular era uma merda. A única coisa que eu falo é que as telas deles são caras. Tá. As telas são caras. Tem alguns modelos que esquentam. Tá, pessoal. E... Então, o que eu tenho para dizer para vocês. Não vão ouvir de mim indicações para comprar o Samsung A5, A7. Não vão ouvir de mim. Porque, na minha opinião, são celulares que não são feitos para se fazer manutenção. Porque quebrou a tela é caríssimo. Tá. Ah, agora vai ter gente magoadinha dizendo que os celulares estão migrando para uma nova tecnologia. De onde não vai haver troca de tela. Se quebrou, tem que jogar fora. Que legal. Eu ainda acho que o celular tinha que ter. Porque a realidade que nós temos no nosso país, talvez não seja a mesma que nós temos no mundo. Mas no nosso país a gente recebe carroça. E agora tá comprovado. Até por outros YouTubes aí. Que estão mostrando a verdade para as pessoas. E aí as empresas não gostam. E aí, não. Você tá fora do clube da Luluzinha. Cara. Para que que se vendeu então? Aí, sabe o que é que acontece? O cara se vende, puxa o saco, puxa o saco, puxa o saco. Um dia o cara dá uma deslizada. Tiram ele do clube da Luluzinha. E aí ele fica lá com aquela cara de pinto que caiu do galho. Ah. É. Agora eles não vão me convidar mais para as festas. É. Não vão me trazer mais. Cara. Então, se é para fazer isso, cara. Não faz. Entende? Durma tranquilo da noite. Tá, pessoal? Então assim, ó. Eu não vou indicar a 5. Não vou indicar a 7. Tá. Se sair o A12 ou A15, não vou indicar. Enquanto as peças estiverem caras. Entende? Então essa é apenas a minha opinião. Ah. Outra coisa que eu ia dizer para vocês. Galera, me sigam no Instagram. Procurem lá. Doutor Reclama. E vocês vão me encontrar. Eu já estou no Instagram. Tá bom? E tem o grupo também. Doutor Reclama Youtuber. Tá. Entre lá no grupo Doutor Reclama Youtuber. Lá e deixe seu ok. Lá eu posto o que eu faço durante o dia. Que é muita coisa. Uau. E também os serviços. Onde eu estou. O que eu estou fazendo. Às vezes quando eu estou lendo um livro. Que tipo de livro eu estou lendo. Tá. Então assim, pessoal. Quem quiser me seguir no Instagram. Doutor Reclama. Quem quiser entrar no meu grupo. É. Doutor Reclama Youtuber. É o meu grupo. Tá. Sejam bem-vindos ao meu grupo. Outra coisa pessoal. Assim ó. Eu faço os vídeos. Quando me sobra tempo. Às vezes eu estou em empresas. Consertando computadores. Redes. Às vezes. Chega um celular aqui. Que o cara está com pressa. Eu tenho que fazer em 10 minutos. Então não vou ligar a câmera. E. Oh. Olha para cá meu guri. Não dá. Tá. Então nem sempre eu posso fazer. Gravações. Essa semana eu troquei. Uma tela do Moto G5. Que eu tive que trocar em. 20 minutos. 15 minutos. O cara estava com pressa. Então quer dizer. Não tem como fazer vídeo com o cliente aqui. Se o cliente não está afim. Tá. Então eu faço um vídeo assim ó. Quando eu estou. De bobeira. Calmou. Bom. Agora eu vou fazer um vídeo. Tá. Só para você saber. Então pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Sigam-me. No Instagram. Dr. Reclama. E também no Facebook. Dr. Reclama. YouTuber. Tá. Se gostou. Dá um joinha no canal. Se não gostou. Se inscreve aí. Para ficar reclamando. E detalhe galera. Se não aguenta a verdade. Escorre para o outro canal. Porque aqui. Você só vai ouvir. As verdades. Doa a quem doer. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.